Seja bem-vindo, eu sou o pastor Ronilson Rodrigues e neste momento vou orar por você e com você. E essa oração de hoje é para Deus abrir os teus caminhos e abençoar os teus passos. Ore conosco e eu tenho certeza que Deus vai operar poderosamente em sua vida. Antes de orarmos, gostaria de convidar você para se inscrever neste canal e receber as próximas orações. Lembrando que as nossas lives são todos os dias às 6 horas da manhã. Veja o que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 14, no versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar que se tornou terra seca e as águas foram divididas. O povo de Israel naquele dia estava em aperto, estavam sem saída, porque em sua frente estava o grande mar vermelho. E atrás, em perseguição, estava o maior exército do mundo daquela época, o exército humano, o exército de muitos milhares de cavaleiros, carros preparados para o combate, o exército do Egito, o exército mais temido daquela época, estava em perseguição a Israel. Muitos ali começaram a murmurar e a duvidar, mas o Senhor se mostrou poderosamente e jamais permite aqueles que estão seguindo a sua palavra, jamais perecerão. Ele não permite que caia aquele que confia no seu poder. E naquela noite, o Senhor fez algo poderoso. Soprou um forte vento que rasgou o mar ao meio e abriu os caminhos de Israel, que passaram pelo meio do mar. O que eu venho te dizer é que Deus irá abrir os teus caminhos nesta noite. Deus vai abrir os teus caminhos e abençoar os teus passos. Talvez você se encontra com os caminhos fechados, caminhos trancados. Talvez aos teus olhos não há uma saída. Mas Deus é o Deus de Israel que abriu o mar vermelho e abrirá os teus caminhos na vida sentimental, na vida econômica. Abrir os caminhos para você alcançar aquilo que você não alcançou ainda. Sair de uma situação difícil que você está vivendo. Não duvide. Não desanime. Levante teus olhos para o céu e veja que o Deus de Israel, ele é poderoso para mudar a tua situação. Mudar o cenário que você está vivendo no momento. Imagine aquele cenário entre Israel e o exército do Egito e o mar vermelho. Situações desfavoráveis. É o que você de repente está vivendo. Situações desfavoráveis a você. Mas Deus mudou o cenário. Como vai mudar também o cenário da tua vida. Os caminhos se abrirão. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A nossa oração de hoje é para que o Senhor venha abrir os caminhos desta pessoa. Essa pessoa que se encontra com os caminhos fechados, trancados, caminhos amarrados. Meu Deus, essa pessoa que se encontra com os caminhos travados, meu Deus. Vida financeira travada. Negócios trancados. Pessoas que se encontram, meu Pai. Sem uma perspectiva de vida. Sem olhar e encontrar uma solução. Sem encontrar uma saída. Sem encontrar, meu Deus, uma porta, uma direção. Mas o Senhor que naquela noite abriu, ó Deus, o mar. Sim, o Senhor feriu aquelas águas e fez aquelas águas se retirar. Fez aquelas águas se dividir ao ponto, meu Deus, de Israel passar pelo meio daquelas águas a pés enxutos. Ó poderoso Deus, em nome do Senhor Jesus, abra os caminhos desta pessoa que se encontra desempregada. Que se encontra endividada. Ó meu Deus, que se encontra com o nome no SPC, no Serasa. Que se encontra devendo agiotas, à beira da falência, à beira de um precipício. Meu Deus, Senhor, Tu pode todas as coisas. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando Moisés clamou ao Senhor, o Senhor ouviu e naquela noite, o Senhor soprou um vento que abriu o mar. Que criou um caminho para o povo de Israel. E hoje, não seja diferente. Meu Deus, aonde esta pessoa está? Meu Deus, visita ela agora. E o Senhor sabe de tudo quanto ela se encontra enfrentando e como estão os seus caminhos. Meu Deus, tem pessoas que não sabem nem mesmo que direção ir, que direção tomar. Meu Deus, abre agora os caminhos desta pessoa. Atende o meu clamor. Atende a minha oração, meu Pai. Pois eu clamo pelas que estão aflitos. Pelas que estão enfrentando, meu Deus. Um problema que aos olhos humanos não tem mais jeito. Aos olhos humanos não tem cura para esta doença. Mas o Senhor é que cria a cura. Cria o caminho da cura. Cria o caminho, meu Deus, para que esta pessoa venha a alcançar a cura. Meu Deus, este casamento que se encontra destruído. Meu Deus, cria o caminho para a restauração deste casamento. A restauração deste lar. Meu Deus, cria o caminho para a bênção sentimental. Para esta pessoa ser feliz na vida amorosa. Meu Deus, cria o caminho para esta pessoa, meu Pai, se levantar. Esta pessoa que está afastada dos teus caminhos. Afastada da tua presença. Cria, meu Deus, o caminho para que ela volte, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, opera poderoso Deus, abençoando. Em nome de Jesus, receba a bênção e todos os teus caminhos sejam abertos. E que o vento forte venha abrir os teus caminhos. O vento do Senhor, que dividiu aquelas águas, venha agora em teus caminhos e venha abrir uma situação, venha criar uma situação para que você possa alcançar a vitória. Em nome do Senhor Jesus, mesmo que nesta hora, aos olhos humanos, é impossível. Não tem saída. Deus, me manda te dizer, eu crio um caminho para a tua vida. Receba, em nome de Jesus, confie no Senhor e Ele abre os teus olhos espirituais para que você veja a vitória, o caminho da vitória. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Amém.